Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Ultra Moon, jogo exclusivo pra Nintendo 3DS. No nosso último vídeo, então, vencemos o Kahuna Matata, né? Vencemos o Kahuna da Mele Mele Island e ganhamos o direito de explorar as próximas ilhas através do surf com mountains. Porém, antes de fazer isso, eu vou explorar o local com o meu Taurus, né? Afinal, agora eu tenho esse Taurus para poder quebrar pedras e acessar novos locais desta ilha. Se você está gostando da série de Pokémon Ultra Moon e quer que ela continue sendo postada todos os dias, deixa o seu gostei, cara, dá o seu like, dá o seu joinha. Você não dê o seu gostei, você ajuda demais o canal e ainda garante que você tem o seu vídeo maravilhoso todos os dias, ok? Vamos bater a meta dos 2.000 likes, 2.000 gosteis para continuarmos diário. Bom, vamos lá. Nós vamos, então, eu botei aqui o bingo na frente, né? O meu Growlet. E nós vamos explorar que aqui perto do laboratório nós temos um local que só abria com pedra, né? Abria com a capacidade de quebrar as pedras, né? E é isso que nós faremos. Vamos lá. Uma olha só. Não. Vai! Ihuuu! Vamos lá. Estamos aqui na Team Carrot Hill. Vamos pegar um X-Ataque e vamos ver o que nós conseguimos upar o meu Pokémon aqui, né? Os meus Pokémons. Eita! É hora da batalha! Vamos lá! Bo-bo-bo-bo-bo! Tchai! Tchai! Vai, bingo! Bingo! Extremamente bingo! Hum, eu tenho um Z-Power, mas não vai dar certo aqui, né? Bingo! Brasa! Agora! Ataque de asa! Caraca, ele é muito forte pro bingo! Bingo! Volte! Sujinho! Eu escolho você! Volta, bingo! Vai, sujinho! Sujinho! Antonio Nunes! Tudish! Sujinho! Agora! Presa, trovão! Thunder! Hang! É! Zubat derrotado! Eu vou ter que trocar de Pokémon, porque realmente não vai dar para o bingo assim, né? Fofoca, level 19! Fofoca, quero aprender! Torcida! Não, obrigado! Encore é tipo assim, eu uso e o Pokémon desafiante só pode usar o mesmo ataque direto, tá? Isso é o que faz em core, tá? Por isso que eu não quis botar, vamos trocar o bingo com a Moeba! Harry Potter também está muito forte, né cara? Vamos ver aqui em cima, vamos sair do Taurus e vamos pegar! Aí eu vou pegar! Eita! Mais uma batalha! Nessa batalha sou invencível! Mais um Zubat! Vai, Amoeba! 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 A massinha de brincar! Amoeba! Mordida! Antônio! Antônio Nunes! Baito! Boa, Amoeba! Muito bom, cara! Amoeba wins! 84 de XP! Lagartinha, level 16! Lagartinha quer aprender Faísca! Ô, louco! Aprender Spike? É nóis, mano! Vice Grip? Vamos tirar esse Mud Slape aí! Esse arremesso de lama! Ofereceu o Mud Slape, aprendeu o Spark! Faísca! Bingo, level 13! Muito bom! Muito bom mesmo! Beleza, vamos pegar agora aqui uma super poção! Meu amor, essa é a última poção! Pra usar no meu chefão! Chefão não é tão fácil quanto pensa! Quando os seus ataques já não fazem diferença! Sorte que salvou! Perdi três vidas inteiras! O que tem pra cá? Aqui a gente tem mais uns bagulhinhos, mas eu quero ver mais pro canto se tem mais coisa! Mas cheguei até a princesa! E zerei depois! Mais um zubate! Só tem zubate nessa caverna! Chugui! Vai, Amoeba! Amoeba vai upar, inclusive, né? Upar, upar! Amoeba! Agora, mordida! Baito! Absorve! Feliz! Baito! É! Zubate derrotado! Vai! Vai! 70 de XP para Amoeba! Amoeba, level 18! Muito bem, Amoeba! Amoeba quer aprender presa venenosa! Caraca, Poison Fang? Aí sim, hein, velho! Vamos tirar Poundo! Já que eu não tô mais usando o Z-Move nela! Não vale a pena! Ela causa pouco dano com o Z-Move! Muito bom! Falando nisso, eu tenho que dar uma olhada nos status da minha Amoeba, né? Eu quero ver se ela tem mais ataque ou Special Attack! Vamos ver! Amoeba, ataque 35, Special Attack 22! E Acid Spray Special, né? Tá, então o nosso novo ataque é Poison Fang ou Bait! Deixa eu ver... Morde inimigo com garras tóxicas! Pode também deixar o oponente gravemente envenenado! Ok! Beleza, já temos mais um ataque aí! Venenou! Venenosa! Era venenosa! Pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel! É mesmo! Caraca, uma Wild! Pokémon metálico! Não é Wild! Vai, Amoeba! Pior que veneno não funciona com metal, né, cara? Amoeba, mordida! Vai, Tô! Tirou pouco! Vento de fada! Agora, mais uma mordida! Vai, Tô! Vento de fada! Ah não, vai chamar amigos! Para! Seu malvado! Ah, não veio ninguém, Forever Alone! Mais uma mordida, mas não mate, por favor! Vai, Tô! É! Vamos agora! Vamos pegar aqui! Premier Ball, não! Great Ball! Vai! Mawile, você é meu! É! Ah, nossa! Caraca! Vento de fada! Esse não vai ser fácil! Pokebola! Vai! Pokeball! Fica! Caraca, ele é muito forte! Vento de fada! Eu peguei uma Ultra Ball, não é mesmo? Beleza! Ultra Ball! Vai! Fica Mawile! Nossa, ele não vai ficar, cara! Untaward! Caraca, eu não sei se eu vou conseguir, velho! É muito osso pegar esse Mawile! Pokémon fada metálico aí, sem vergonha! Fica! 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 É! Eu peguei uma Mawile! Caraca, essa aí foi complicada, hein, cara! É! É! Um Mawile 213 de GXP! Muito bom! Mawile é adicionado a Pokédex! Mawile! Número 125! Registrado! Esse Pokémon é muito estranho, cara! Mawile! O Pokémon enganador! Metálico e fada! Ele tem duas bocas! As grandes mandíbulas na traseira da sua cabeça não conseguem sentir o gosto de nada! Então... Ahn... Essa é a boca que usa para comer alimentos que não gosta! Caraca, velho! Eu já sei qual vai ser o nome aí! Não vai ser muito criativo, mas eu consegui pensar em... Piranha! É um peixe voraz! Não, não! Amazonas! Perdão! Não quero usar São Francisco! Caraca, meu Mawile aí foi top, hein! Que ele tem a guzima! Opa! Tem um Z Crystal! Fly in un Z! É, mas eu não tenho ataques voadores não, né? Opa! Ahn... Olá? Hum... O belo Fly in un Z! É seu agora! Observe enquanto eu te mostro a minha dança! Ah, tá! Ela vai explicar como é que faz! Feliz! Tá bom, jogador de golfe! Supersonic Psy Strike é um ataque devastador de céu aberto! Use bem! Tá bom, tia! Se eu não rebola não, se eu não rebola mais, senão vai cair! Tá, vamos agora pegar pela outra saída no caldeirão! Epa! Mas vou atalhar! Se for mal, eu vou fugir! É mesmo? Psyduck! 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 Então nós temos só uma chance de pegar esse Psyduck! Psy-ai-ai! Pokebola! Vai! Psyduck, você é meu! Psy-ai-ai! Uh! Fica! 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 É! Eu peguei um Psyduck! Psy-ai-ai! Psyduck foi capturado! Do 102 GXP! Muito bom, muito bom! Faz Psyduck adicionado a Pokédex! Psyduck! Psyduck, número 107! Registrado! Muito bom, muito bom! Gostei! Psyduck, tipo água! O Pokémon Pato! Foi descoberto que as células neurais do Psyduck são 10 vezes mais ativas quando ele está com dor de cabeça! Não, não quero, obrigado! Manda para a box! Manda para a box! Mas legal esse descoberto aí! Sai-ai-ai! Uh! Tá, agora vamos por aqui! Eu dei um gritão, deve ter dado um estorno no ouvido de vocês aí, né? Vamos ver o que nós demos aqui! Aqui no canto! Hearthstone! Pedra dura! Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura! Aqui! Nugget! Uma pepita! Dá para vender por 5 mil, né? Uma lojinha! Isso aqui! Burn Hill! É um cura queimaduras, né? E lá parece que tem mais alguma coisa! Tem mais alguma coisa aqui? Ou eu estava olhando errado? É hora da batalha! Que Pokémon se encontrarão aqui? Pô, já enrola! Aquela que faz assim, ó! Rola, 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 rola! Vai, amueba! Amueba legal! Mordida! Vai! Morde, rola, enrola! Investida! Vamos pensar aqui! Spray ácido agora! Acid! Spray! Boa! Endureça! Pô, já enrola, endureça mais! Rola, endureça! Lixo! Pokebola! Vai! Nossa, tentaram me ligar duas vezes! Não! Eu estou no meio da gravação, depois eu retorno a ligação! Fica, 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 fica! É! Eu peguei o Rodin, enrola! Isso aí mesmo! 105 de XP! Se ligar mais uma vez eu atendo, né? Deixa eu fechar isso aqui! Rodin, rola adicionada a Pokédex! Muito bom! Rodin, rola, número 120! Registrado! Isso aí! Rodin, rola! O Pokémon, não sei o que que é Mantle! Tipo pedra! Ele foi encontrado numa fissura, numa linha exposta de pedras! O material que forma o seu corpo, é... O corpo dele, na verdade, é feito de poeira de centenas de anos! Ok! Tá bom! Não precisa nem botar nome, né? Rodin, rola! É! Tem mais algum Pokébola aqui? Diferente? Não subiu mais nada aqui, né? Já olhei tudo! Não tem mais Pokébolas! Tá, então vamos dar uma olhada se nós temos mais alguma aqui! Mais algum Pokémon aqui, né? Diferente? Ah, o Rakurath! Eu já tenho o Rakurath! Rakurath! Amoeba! Amoeba, corra! É! Vamos lá, mais uma vez! Senão a gente não procura mais, não! Vamos ver! E aí? E aí? Ah! Ah! Caraca, o Spindia! Eu achei esse Pokémon muito estranho, velho! Sério? Qual é a moral desse bicho? Amoeba! Eu acho que ele é tipo normal, né? Amoeba! Presa! Venenosa! Quick Claw! Eu botei Quick Claw nele! Quick Claw! Investida! Amoeba! Spray ácido! Agora! Investida! Não! Segure-se, Amoeba! Uou! Nós vamos pegar esse Spinda! Amiguinhos, me ajudem! Não veio ninguém! Beijo! Tudo bem, é pegar o lagar! Vamos lá! Great Ball! Vai! Spinda, você é meu! Senão a Amoeba morre! Fica! 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 É! Eu peguei um Spinda! Spinda! Spinarak! Não, é um Spinda! Spinarak! Lencio! 337 de XP! Sujinho, level 18! Sujinho, quero aprender a sentir odor! Não, obrigado! É! Vamos lá! Spinda adicionada a Pokédex! Spinda! Spinda! Registrado! Okie dokie! Spinda! O Pokémon Panda... Como é que eu vou dizer? Panda malhado, né? Tipo normal! Cada padrão de pintas do Spinda é diferente! Com seus movimentos arrasadores, ele desvia dos ataques dos oponentes de maneira brilhante! Ok, mas eu não quero não! Obrigado, cara! Não me parece um Pokémon que eu ousaria nem um milhão de anos! Será? Tá, vamos trocar aqui a ordem! Tira a moeba, bota sujinha na frente, então! E acho que tem que sair dessa caverna aqui, né, cara? Começa a batalha! Se não tem mais nada pra cá... Vamos ver aqui pro canto! Tem Pokémons aqui... Opa! Olha ali! O que é? Great Ball! Greatobola! Ah! Totobola! Exatamente! Fude enrolar! Vocês que manjam aí vão entender! Quem não manja também vai entender! Você mesmo! Vamos dar um run aqui! Falou-os! What's a middle hole? Vamos lá de Taurus! Lubrax top turbo! Topa qualquer distância! Ah, eu quero ver se tem uma coisa lá no canto, meu! Ah, Taurus, olha isso! Meus caras não me deixam! Vamos Spinda aí! Spinda! Nossa, isso foi assustador! Fode do Spinda! Spinda-rake! Spinda-rake! E eles tem um padrão diferente! Tipo... Como é que eu posso explicar pra vocês? O padrão de pintas do Spinda é que nem se fosse a nossa digital, tá ligado? Cada pessoa tem um... Uma chop? Eu tenho uma chop? Acho que não! É, mas aí é complicado, que é o sujinho aqui, né, velho? Tá, tudo bem! Presa-trovão, agora! Thunder! Hang! Focus! Energy! Tem que dar de novo, meu... Presa-trovão! Presa-trovão! Agora, sujinho! Underfang! Uh! Hyojin Karate! Caraca! E vai chamar amigo ainda! Não, não chama! Não chega, não chega, não chega, não chega, não chega, não chega, não chega! Não chegou ninguém, forever alone! Vamos lá! Great Ball! Vai! Vamos lá! Fica! 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 É! Eu peguei um machop! Machop! Muito bom! Muito bom! Sujinho 98 de XP! É! Machop adicionado a Pokédex! Machop número 117! Registrado! Isso aí mesmo! Muito bom! Machop! O Pokémon super poderoso! Tipo lutador! Ele gosta de comida que é altamente nutritiva, porque os seus instintos levam a construir uma musculatura eficiente! Dar o nome? É claro que sim! Você já sabe como é ser o nome, né? Estronda! Vem, monstro! Vamos botar com S aí no começo, nem sei se é assim, mas vai ser estronda sim! Estronda! Vamos adicionar a Parne, estronda! Vem, monstro! Vem aqui na Parne, monstro! E a gente tira a lagartinha! Yay! Estronda! E aqui no canto? O que nós temos aqui em cima? Deixa eu só trocar de Pokémon que tá triste aqui, né? Bota o fofoca na frente! Tá todo mundo machucado nesse monte aqui! Eu sou um negro gato! Eu sou um negro gato! O que que tem aqui no fundo? Opa! Tem-me 23! Smackdown! Ataque de pedra, né? E pra cá? Pra cá tem mais Pokémon, né, bobão? Já sabe, né? Rodin' Rola! Rodin' Rola! Rodin' Rola! Vamos embora! Fofoca! Não precisamos enfrentar esse Rodin' Rola! Mas eu quero! Não, não precisamos! Silêncio! Ah meu, cheio de vomito! Eu quero ver se tem mais algum Pokémon interesse, tem mais algum item aqui, senão eu já vou embora! Spinda! Então tem quatro Pokémons aqui! Encontramos Rockruff, Rodin' Rola, Spinda e Machop! Isso é meu! Só fugindo, só fugindo aí! Mas o Gitos tá abaixando os status! Eu sei, eu conheço, mas eu não sou profissional! Ah, não! Será que eu posso dar um Escape Rope aqui ou tem que ser lá dentro? Rockruff! Vai, fofoca! Tá, fofoca! Eu vou testar o teu Aqua Jeto, então, pra não ficar correndo sempre! Fofoca! Agora! Aqua Jeto! Aqua Jeto! Rockruff! Critou ainda, né, cara? 71 de XP! Que lixo! Muito bom! Só que não! Deixa eu ver, dá pra usar o Escape Rope aqui? Eu duvido, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui, né? Escape Rope! Aqui! Dá? Dá! Caraca, que roubo! Beleza! Tá, vamos sair daqui! Depois eu quero testar uma coisa de um item que eu tenho ali! Vamos por aqui, bonitinho! Sobe! Droga! Não era isso aí que eu queria fazer, não! Ah, não! Mais Pokémons! Wiggle, wiggle, wiggle! Eu já tenho Wiggle! Você não tem, meu? Wiggle, 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 wiggle! Tu, 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 tu! Não tenho Wiggle, Wiggle! Aqua Jeto! Vamos ver se mata! Eu acho que vai matar, né? Mas... Beleza! Boa, Wiggle! Grunhido! Vamos pegar o Wiggle! Agora! Pokébola! Vai! Wiggle, você é meu! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar meu pokémon! Vou pegar! Vou pegar todos! É! Eu peguei o Wiggle! Wiggle, wiggle, wiggle! 28 de XP! Que lixo! Vamos lá! Ver a Pokédex! Wiggle será adicionado a Pokédex! Wiggle! Wiggle número 47! Registrado! Muito bom, Wiggle! É nóis! Wiggle! O pokémon gaivota, tipo água e voador! Ele constrói seus ninhos e encostas no oceano! Ele circula os céus acima do oceano procurando pela sua comida favorita! Wishiwashi! Wishiwashi! Pois é! E eu não quero usar o Wiggle, não! Tem uma Pretty Wing! Beleza! Vamos guardar a Pretty Wing! Uma bela asa! Ah, não! Eu só tava tentando sair na boa! Na maciota, cara! Na maciota! Inkey! Não quero Inkey, não! Bobão! Eu acho que você é um bobão! Eu já tenho! Tchau! Não quero mais você! Não quero mais brincar! Brincar de Adoleta! Quero Le Peti Peti Bola! Le Café com Chocolat! Tá! Vamos ali no centro do pokémon primeiro! Recuperar isso aqui que tá triste, né? Tá triste! Yes! Vamos dar o Yes aí! E vamos recuperar pokémons! Pokémon! É a batalha! Venzer ou perder! Você sabe qual que é o... Vai ser o Brieger! Oh! Tá certinho a música, né? Tá! Vamos lá! Vamos usar o Taulus! Charge! Pra lá tem uma coisa? Rota número 1! E pela lateral, será? E se eu for por aqui? O que que tem pra cá? Hum! Rota 1 também! Eu só queria ver se tá faltando um negócio de pedra pra quebrar! Vamos ver aqui em cima! Eu sei que tem mais alguma coisa pra quebrar! Eu não tô lembrado aonde! É, aqui dá pra quebrar, né? Tem nada! Nada, 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 nada! Eu não estou fazendo nada! Vamos lá! Por aqui! Se nós não encontrarmos, a gente vai direto pro surf! Pra praia! É festa na praia! Festa egípcia na praia! Eita! Um pokémon me encontrou! Vamos ao alto! Perdi, perdi! Perdeu, perdeu! Ekans! Vai embora, Ekans! Ekans! Pofoca! Cuidado! Pofoca! Não deixa Ekans te pegar! Ekans vai te pegar! Te pega daqui! Te pega de lá! Vamos lá! Desce! Tem que ir pra praia, então! Vamos pra praia! Deixa eu ver se não era por aqui! Tinha que quebrar alguma coisa! Não! Ali é o cemitério, né? Tá bom! Então vamos pra cá! Opa! Professor Carvalho! Você tem um amuleto do desafio da ilha! Além de um normalionzinho, um fightenium-zi! Então parece que você venceu a trial do Ilma, não é? E batalhou com o Hala? Parabéns! Eita! Alguém tomou um bronze, hein? Ah! Olá! Prazer em conhecê-lo! Eu sou o Carvalho! Sanson Carvalho! Deve ser o primo dele, né? Eu sou um pesquisador Pokémon! E eu estou pesquisando os Pokémons Totens encontrados aqui! Sim! Pokémons Totens! Por que eles são tão grandes? O que dá essa aura brilhante pra eles? Você não se pergunta também? Sim! É! Hum! Precisamente o meu ponto! Nesse caso, deixe-me te falar! Eu quero coletar certos adesivos para receber um Pokémon Totem! É isso mesmo! Eu falo dos Totem Stickers! Você pode colocar os Totem Stickers aqui e lá! Pode encontrá-los, né? Tire eles quando encontrá-los e tente coletar todos! Se você coletar 20 para me mostrar, eu vou te dar um belo Hatchgate! Não me decepcione, Gios! Você é o treinador que o Professor Cucu e confiou com o Rotten! Eu vou estar perto da How Hair Bitch na Kala Island! Se você precisar de mim! Ok! Tem que chegar com o Marine Surfing! Mantine Surfing, né? Vamos lá! Vamos de Mantine agora, então! Ih, olha! Ele já está ali! E aí, Raul! Beleza, cara? Alô, lá! É! Cheguemos! Hum! Então esses dois eram amigos? É isso aí! Nós somos! Nós estamos fazendo o desafio da ilha juntos! E agora nós vamos para a Ilha Kala! Hum... Então, eu devo dizer que vocês derrotaram o velho Hala! Nosso Mantine vai ficar emocionado com dois treinadores tão fortes como vocês! Ah, obrigado! É! Então, nós podemos fazer o Surf de Mantine? Suba no Mantine e se apresente! Eu posso tentar? Com licença! Olá, Mantine! Eu sou o Guilherme Oz, ao vivo! É um momento mágico! Ah, eu vou cair na água! Uhul! Ah, que emocionante, cara! Ah, agora eu peguei confiança! Sou topzera agora, né? Agora eu sou top na balada! Uhul! 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 Eita! É pra surfar mesmo! Guitar Hero! Uhul! Surfe de Mantine em um esporte que você executa movimentos para tentar conseguir uma alta pontuação enquanto chega à ilha! Agora comece com as quatro lições para aprender o básico! Pegar velocidade, vira pra esquerda... Vai! Pega a velocidade! Uhul! É nóis! Agora você venceu a lição número um! Quando o Mantine começar a se mover realmente rápido, você vai ver a sua aura laranja! Ok! Próxima lição! Ficando no ar! Ok! Tem que chegar no ponto mais alto da onda e usar o Circle Pad! Tá bom? Então calma aí que eu vou usar a velocidade do Mantine! Calma! Eu vou aumentar a minha velocidade! Uhul! É nóis! Você venceu a lição número dois! Tá bom! Terceira lição agora! Ah, movimentos aéreos! Ok! Ok! Tem que dar o Huntail Spiral! Ok! Vamos só aumentar a velocidade aqui, que ele prelie mais alto! Uno, dois, três! É! Muito bom! Você venceu a lição número três! E agora? Quarta lição! Landing! Quando estiver no ar, o Mantine vai perder a elevação e cair para a superfície da água! Eu já entendi essa, filho! Eu já caí, inclusive! Então vamos fazer essa Gorbis Spiral! Uhul! Uhul! É! É nóis que voa, bruxão! Eu venci, cara! Você completou todas as lições! Você é um perfeito surfista de Mantine! Se quiser repetir, volte para a ilha! Não, não quero! Obrigado! Ah! Agora nós vamos direto! Quanto tempo será que eu tenho? Eita! Tem uns negócios lá na frente! Uhul! Tem uns tentacus! Será que eu posso pegar os tentacus e eu vou para cima deles? Vamos ver! Não, não dá! Eu acho que eu pudesse pegar os tentacus! Uhul! Uhul! Vamos lá! É! Boa, cara! É a cara de cal! Ai, não! Perdi o meu landing bônus! Ah, droga, cara! É bem longe dessa ilha, hein? Ai, ai, ai! Vai, monstro! Estou indo com as pedras, monstro! O churro perto das pedras, boa esponja! Ai! Ai, 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 ai! Assim você mata o papai! Ai, 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 ai! E vai correndo, gira e sai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai e vinte desses pontuações aí. É, landing bônus, cara. Vou ter feito bastante ponto, né, cara, quando chegar lá. Olha lá. Tá chegando. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Uh, caixote. Agora, chegamos na ilha. Score. Aham. Caraca, quantas manobras, não é mesmo? Right row, right row, hunting row, right row, left row, guard hunting row, landing bônus, cara. Dez mil quinhentos e sessenta e um. Bom. Fiz um bom score. Isso aí. Falei. Segunda ilha. É. Uma ilha enorme, né? Akala Island. Ilha Akala. Akala, Akala, Akala Island. Subimos. Aranha, 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 aranha. Que bonito. Olha só. Hey, hey, bitch. Hey, a praia. Chegamos. Ha. Terra. Ou seria... Como é que eu vou dizer? Costa. Ah, o que seja. Tudo bem. Chegamos na ilha Akala. Chegamos mesmo. Mantine são os melhores. Você acha que o professor e a Lili já estão aqui também? Vamos nos dividir e ver se podemos encontrá-los, Guioss. Tá bom. E aí, cara? Beleza? Ah, suas habilidades de surf foram realmente decentes. Seu score é 10.561, fazendo você o número 3 nesse esporte. Vamos continuar observando você e o Mantine sempre que você andar nas águas. Aqui estão seus beat points. Só dois? Que lixo. Não se esqueça daquilo que você fez agora. Tá bom. Nós estamos aqui em Alola, garoto. Em Akala, né? Sabe o que significa? Uma nova Pokédex. Tente encontrar novos Pokémons aqui. Okidoki. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Sou o Guilherme Ossi e eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui.